Em audiência de conciliação realizada hoje no TST, o ministro Agra Hebreu Monte apresentou proposta de acordo para a empresa brasileira de correios e telégrafos e para os empregados. O reajuste salarial proposto pelo ministro é de 100% do índice nacional de preços ao consumidor INPC retroativo a agosto. O acordo é relativo à data base deste ano, quando as condições definidas anteriormente pelo TST expiraram. Os principais pontos da proposta são aplicação do mesmo índice do reajuste às funções gratificadas, com repercussão nas parcelas remuneratórias, reajuste de 100% do INPC sobre o vale alimentação, com inclusão de quatro folhas por mês quanto aos dias úteis, acesso dos dirigentes sindicais aos trabalhadores por 30 minutos em horários de almoço, em dias pré-estabelecidos, participação do sindicato nos processos administrativos disciplinares e reestabelecimento da cláusula 20 do Acordo Coletivo de Trabalho de 2019-2020 quanto à liberação com ônus de dirigentes sindicais. A greve teve início em 17 de agosto. No dia seguinte, o ministro Agra Belmonte determinou a manutenção de 70% dos trabalhadores de cada unidade da ECT, enquanto durasse a paralisação. Os empregados também não poderiam impedir o livre trânsito de bens, pessoas e cargas postais nas unidades. No momento, de acordo com as entidades sindicais, o funcionamento é normal. Foi mantido apenas o estado de greve. No dissídio, a empresa pede a abusividade da paralisação e sustenta que, apesar do lucro de R$ 1,5 bilhão, os prejuízos acumulados beiram R$ 860 milhões. Para a empresa, a paralisação, nesse momento, causaria um prejuízo diário de aproximadamente R$ 4 milhões. A proposta apresentada pelo ministro Agra Belmonte será levada às Assembleias da Categoria e uma nova audiência de conciliação foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 13, às 15 horas. ALEC ALEC MAKES O que é isso?